Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Sabe aqueles três reis magos? Aqueles mesmos Que é retratados no evangelho Como três pessoas que foram ao encontro de Jesus Guiado por uma estrela Que não tiveram um contratempo lá com heróis Mas que seguiram firme o seu caminho Rumo ao mestre dos mestres Menino nascido O grande detalhe dessa passagem É que quando eles chegaram Quando eles adentraram O local onde estava o Senhor dos senhores O menino Eles o adoraram E em seguida Ofereceram seus presentes O que eu O que você Está oferecendo para Cristo hoje? Qual o seu presente que você está oferecendo? O que Qual parte da sua vida você está oferecendo para Jesus nesse momento? O que ele está esperando? Jesus não quer muito mais a sua adoração Ele quer a sua entrega Ele quer você Ele quer os seus presentes Os seus dons Ofereça os seus dons Para Jesus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Eu vou você Eu vou você Eu vou você Obrigado.